Calma aí, calma aí Puxa, puxa Aí, pega a visão, tá ligado? Que é o magrão Medlizona, UTN, os parceirão, tudo junto Duarte na gravação Tipo como, ó É que eu tô cheio de ódio Já dei um salvinho em várias novinhas Que a fiel tá surtada Sempre querendo vir arrumar briga Puxei pro tabuão Tá moiadão, fica lá no Olinda Que além de surtada Agora mesmo até virou bandida Foi pego que eu nem vi a chave F8, muquiou e 30 Supondo que eu traí Mas como assim só era minha amiga Ainda meteu louco Rasgou minha lacoste preferida Vou partir pro pinhão Forte mozão Então viva lá vida Vou partir pro pinhão Forte mozão Então viva lá vida WL o magrão Cê tá ligado? Brotei do Olinda WL o magrão Que tá soltando Então joga na mídia Então pega a visão Cê tá ligado? É o magrão do rolinho É o magrão do rolinho É da WL original Jogar magrão TNTS do arte Pega que pega Que a firma tá forte Tá ligado magrão? Ó, 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 ó A firma tá forte E hoje nós tá opaco Vendi o Corolla Comprei o A4x4 A cabina é dupla A cabina é dupla Tem até fundo falso Pigente de Cristo Pra tirar o mau olhado Pigente de Cristo Pra tirar o mau olhado Rolê na quebada De bequim Preto e prata Na garupa Tela Rabeta Exagerada Da frente Pequena No encaixe Perfeito Gata Segura Mozão Canavé Me cilindrada Segura Mozão Canavé Me cilindrada Segura Mozão Canavé Bequim Bem na gravata E ela me ligou Disse que as coisa Tava mudada Que a aliança Queria de volta Que o talacoste Tava comprada É sem carro Foi é foda Que eu amo Ela de graça No outro dia Nós dois Xaviou De F8 Pião na quebrada Tô acompanhado Da bela Magata Tô acompanhado Da bela Magata Vou deixar a morena No toque Pra nós dois Dar uma chaveada Tô acompanhado Da bela Magata Tô acompanhado Da bela Magata BMW Nós joga no peito E ela mostra o dedo Pra todas Pousado Pousado Tô acompanhado Da bela Magata Tô acompanhado Da bela Magata É o magrão Lá do Olinda E de costume Só lança pedrada Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ó Ó Ó Ó Ó Tu firmão Tô vivendo Com erro aprendendo Falado passa mal Pros falsos é dedo do meio As pedras que atacaram eu construí Um castelo em alto de Madrid Criticante veio até curtir A foto que eu postei na torre de Paris Um ano do bom e Amistadã Escalifá virou até meu fã Minha califá mandou no Instagram Vem foder comigo até de manhã Pó falar Pó falar Pó falar Pó falar Pó falar Pó falar O menorzinho oitão enjoado Comendo as ginga outro patamar Pó falar Pó falar Pó falar Pó falar Pó falar Pó falar Que os pimenta hoje tá enjoado Comendo as pina Outro patamar Mas é que vai boiar Se ela descolar Que eu tô comendo outra Mas se ela vir pra Vou logo soltar Que quero mais que se foda Mas é que na minha mente O guardado tá Que ela pagava de louca Mas hoje tô mudado O pai tá os placos Fazendo ela de boba Se der fuga na rota Que tava na bota Bebê Ou imagine você Pode ligar Que eu não vou atender Só se for Pra mandar tu se fuder Quer vir na bota Popa Quero ver pegar Que eu vou tuxar Pro bailão Cada acelerada que dá Fiz acelerar Da morena o coração Royal Salo pode pá Já mandei buscar Traz escanquinha do mal Que faz ela embrasar Louca de droga E ainda quer orbital Royal Salo pode pá Já mandei buscar Traz a cadela do mal Já te comi pó de pá Já te fiz gozar E agora é tchau Que vai moiar Se eu tá descolar Já moia Que eu tô comendo Mais uma Ela me ligou Disse que tá apaixonada Me viu pilotando tal Foguetão da NASA Mizuno no pé Tatuado na mó chave Ima de mulher Em cima da nova tag Final de semana De quebrada Nós desfila Dentro da BM Acompanhado Casamiga Oi tá legal Tá tudo triste Tchau pra falsidade Que se foda Minha ex Tchau pra falsidade Que se foda Tá ligado